Música Discotexas nos Açores Eu quero ir lá dançar Agosto no XL Clube Ananasas e Correntes Tem Shinobi? Tem! Tem Mulinex? Tem! Tem Rocket? Tem! Tem Felipe? Tem! Tem Bandidos? Tem! Tem Level Ice? Tem! Tem Ana Rose? Tem! Tem Bandidos? Tem! Tem Felipe? Tem! Tem Level Ice? Tem! Tem Mulinex? Tem! Tem Rocket? Tem! Tem Shinobi? Tem! Tem Ana Rose? Tem! 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 E, e, e